E eu adoro, Deus postou, Deus levanta, levador, Deus levanta, aleluia Jesus. É Deus, aleluia Jesus, tanto é o Senhor, meu Deus, não somente aqui, E são doutores, ele procura quem adora com sinceridade, Ele está procurando adoradores e tentares. Se for pra cantar, eu canto, se for pra chorar, eu choro, mas eu não adoro mais de um Deus que eu adoro. Se for pra cantar, eu canto, se for pra chorar, eu choro, mas eu não adoro mais de um Deus que eu adoro. Aleluia! Aleluia, aleluia! 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 A perfeição é o Deus que eu amo, Deus e a Deus que eu adoro! Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia! Aleluia!